007 Sem Tempo para Morrer finalmente chegou nos cinemas nacionais depois de dois anos quase, dia de a menos, o filme ia ser lançado em 2019 e por causa da pandemia foi o filme mais afetado porque ele foi adiado várias vezes aí mas finalmente esse filme chega aos cinemas e é a despedida do ator Daniel Craig depois de interpretar o agente cinco vezes bom, eu já posso adiantar para você que 007 Sem Tempo para Morrer é o meu filme preferido da franquia com Daniel Craig ao lado ali de 007 Operação Skyfall que até então era o meu preferido esse último filme, ele é um filme extremamente longo são 2 horas e 43 minutos de ação ininterruptas mas é uma grande homenagem a toda a franquia consequências aos filmes anteriores, então ele é bastante emotivo ele consegue fechar esse arco narrativo do James Bond vivido pelo Daniel Craig de uma maneira muito emotiva, muito pé no chão e resolvendo todas as pontas soltas que ficaram na franquia então a gente vai relembrar vários personagens desde o primeiro filme com o ator Cassino Royale em 2006 até esse último filme, então quem quiser entender melhor aí é melhor fazer uma maratona, principalmente assistir 007 com Dispectre que é o filme que traz mais pontas aqui com essa produção e tem vários fechamentos dessa vez o James Bond tem 5 missões ao longo do filme para justificar o filme ser tão longo então em nenhum momento a gente fica entediado ele sempre está em alguma missão e todas as missões chegam na missão final que é a missão mais importante eu acredito que é a missão mais difícil que o James Bond já enfrentou aí na sua carreira cinematográfica é um filme muito bem escrito é um filme que ele consegue trazer o nosso protagonista com o melhor dele que é aquele humor que ele tem extremamente ácido eu adoro as piadinhas que o Daniel Craig solta ao longo do filme que a gente dá muita risada porque o personagem é muito irônico e eu acho que é isso que faz o James Bond ser o James Bond sem contar com o elenco feminino as Bond Girls desse filme estão maravilhosas começando pela Ana de Armas que tem só uma participação especial mas ela rouba a cena nas cenas que ela aparece ela está sensacional temos a Leah Sedux que está maravilhosa também que atriz incrível e ela que é todo o elo dramático aqui do nosso James Bond e por fim temos a introdução da Lashana Lynch uma mulher extremamente forte que tem um papel ali misterioso que eu não vou dar spoilers a única decepção foi a atuação do Remy Malek durante a produção falaram que o ator estava sensacional ele que outra hora ganhou o Oscar por dar a vida ao Fred Macri ficou muito parecido aqui ele faz um vilão caricato que por falar lento acha que ele está sendo um muito bom ator mas eu acho que o ator perdeu o ponto ali como esse vilão e é um vilão que ele não assusta o roteiro também não ajuda porque não traz ali diálogos interessantes cai no clichê então o meu único ponto negativo mesmo está no vilão do Remy Malek porque para mim foi um vilão extremamente caricato no mais o diretor Kerry Fukunaga já tinha entregado para a gente a série True Detective ele consegue fazer uma despedida louvável para o personagem é um filme que ele consegue trazer várias referências ao mesmo tempo que ele consegue inovar a trama e encerrar o arco do personagem vivido pelo Daniel Craig com chave de ouro as cenas de ação são impecáveis e desenfreadas é tiro, porrada, bomba cena de perseguição de carro cena de perseguição de moto luta corporal ele consegue surpreender a gente o tempo todo com cenas de ação que não param nunca e são muito bem feitas e a qualidade técnica do filme é impecável seja da fotografia até a trilha sonora não gostei muito da música da Billie Eilish ainda gosto mais da Adele mas combina direitinho aqui com a dramaticidade que esse filme pede esse filme para mim é o mais dramático de todos Daniel Craig vai deixar saudade esse filme encerra a franquia dele agora eles vão escolher um outro ator ou atriz para viver o 007 mas ele consegue encerrar com chave de ouro num filme louvável que vai entrar para a história como um dos melhores filmes da história do James Bond 007 sem tempo para morrer nota 9 assista numa telona IMAX porque é um filme que merece ser visto em toda a sua gruta eu fico por aqui depois comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa e qual é o seu filme preferido do 007 um grande beijo bons títulos